Vamos nessa? Faixa aqui. Faixa aqui. Sabe qual é o nome disso? Estrutura. Vinheta. Apresentador, trapper e agora solterasso na pista pra negócio. Vem pra cá, Igão Underground. Estou muito feliz, eu imagino. Já conhecido popularmente como Igão, mas só que de repente tu, sei lá, mano, tá num momento mais sério que a puxar pra um Igor. Não, mas olha o tamanho do homem. Muito avantajado. Tem que manter o Igão. Tem que manter o Igão, Igão é presença, né, moleque? Você gosta? Estou muito feliz, hein, mano? Também, moleque. Está maluco, está aqui. Está bonitinho, hein? Gostou? Gostei. Eu estou botando uns lookinhos pra ficar um bagulho maneiro, mas assim, eu acho que uma hora eu vou cansar. Isso é bom. E vou ficar um pouco mais desleixado, tá ligado? Eu gosto, eu gosto. Então, tem muitas coisas aqui pra acontecer, só um segundo. Eu sempre venho em São Paulo. Por que vocês nunca me chamaram pro churrasco? Você não tá no dia que a gente faz churrasco? Nunca rolou de você estar aqui no dia que a gente faz churrasco. Certeza? Eu acho que rolou? Não. Eu tô direto aqui. Mas a gente resolve isso com o quê? Com rango brabo. Ai, caralho. Não vai ser churrasco, mas vai ser. Você já foi chapeiro, conta pra gente. Já fui chapeiro, mano. Três anos trabalhando no McDonald's. Trabalhei muito. Fritei muito hambúrguer na minha vida. É. É. Isso aqui eu domino. Essa área aqui... Então, preparamos aqui... Mostarda em pó, eu nunca vi isso na minha vida, caralho. É, a gente tá cheio de temperinha aí, moleque. Eu achei que você entendia, tá ligado? Eu mesmo não entendo. Então, temos aqui ele, que é técnico. Ele tá de microfone hoje? Não. Caralho, mano. Não arrumaram o microfone pra ele? Salva de palmas pro Lucas. Valeu, 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 valeu. Tá precário as paradas. É, então, investimento de vocês aí. É, né? Me falaram que tinha quatro lapelas. É mesmo? Tinha passado isso? Então, depois eu vou conversar com a galera. Tem uma galera que tem que rever, tá? Aquele moleque ali tá... Eu tenho medo, mas... Calma aí, calma aí. No último mito ficou de bailarina. Eu tenho medo que vai acontecer comigo, tá ligado? Eu tô com medo de verdade. Eu tava aqui. Do nada, ele pode falar assim... Aí nós temos que ir pra lá, tá ligado? O seu programa me traz essa energia. Entendi. Uma adrenalina. Madrenalina. Mas é uma adrenalina boa. Tipo assim, você pode virar pra mim e falar... Hoje não, porque a gente tá com um quadro aqui... O cara totalmente despreparado. Calma aí, calma aí, mítico. Filma nosso diretor. O mítico tá ali. O diretor aqui é o mítico. Por coincidência. Porque no episódio dele você era o diretor... E agora ele tá sendo gravado no mesmo dia. Não, nem tava com a minha camisa. Se você fumar um baseado... Seria uma experiência nova pra mim. E pegar a fumaça assim... Tipo, estocar a fumaça. Guardar, guardei no vape. Como que é o nome? Aquele saquinho que fecha assim? Zip lock? Vapo. Fechei a vá. Vapo. Tenta achar... Vai tentando achar a página 2 aqui... Que eu vou explicar pro pessoal de casa. Tá muita bagunça. Tem uma curva aqui? Que porra é essa, moleque? É teu isso aqui, ó. Tomada, cachorro. Moleque, é muito high-tech, irmão. Vem aqui e mostra isso aqui em detalhe, porra. Gastamos um dinheiro nessa porra. Gastou? Eu não. Isso aqui é tomada, caralho. Nunca viu uma tomada? Tem tomada aí atrás? Deixa eu plugar na tua tomada. Tem tomada aí atrás? Deixa eu plugar na tua tomada. Foi bom lembrar, porque agora vamos para o quadro... Vamos para o quadro... Batalha de não rima! Não rima? Fecha em mim. O negócio é o seguinte, no Batalha de não rima... Vamos tentar não rimar mais em nenhuma frase, né? Você, como um bom trapper que é, sabe que... Posso rimar essa com essa. Não necessariamente essa com essa. Entendi, Spisler. É, não explica pro pessoal de casa. O A, a frase A, rima normalmente com a frase C. Ou você pode fazer um flow que... Que as quatro rimam. As quatro rimam. Ou essa rima com a última. Dá pra brincar com isso? Na nossa brincadeira, não rima em nenhuma hipótese. Nada. Os quatro saem. Não pode rimar? Não pode rimar. No que tu rimar, tu vai... Vai acontecer um negócio com você que é um pouco incômodo. Tô aqui na cozinha com o Defante. Fazendo uma coisa muito... Ai, eu ia rimar. Excitante, pede muito, né? Interessante eu ia falar. Mas eu vou dizer de novo. Eu não posso rimar, né? E se eu rimar? Se tu rimar, vai acontecer... Ih, vai. O pior. Tô aqui no rango brabo, vou te falar qual que é. Meu nome não é Igor, meu nome é... Caralho, é impossível não rimar. Enfim, perdi. Caralho, tenta aí. Eu tô aqui agora com o Igão. Eu vou fazer o rango brabo. Independente de qualquer coisa, eu vou flopar. E o pessoal não vai gostar. Não tem como! É, moleque, o cérebro pede, né? Vou ter que chupar o teu beijo inferior. Não, ele vai mesmo. É o bagulho, é o bagulho. Tem que ser inferior? É. Tô com... Bota só o beijo assim pra fora que eu vou chupar. Eu tô com... Hã? Tô com... Papo Eto, tu vai peidar nessa, né? Ah. Beleza. Vamos... Eu tô com afta. Eu vou ter que dar um chupão maneiro. Ah, meu irmão. De linguadão. Onde? No teu nariz todinho. No meu nariz? Por que isso? Ah, mano, é sério isso aí? Ah, mano. Ah! Nossa, meu irmão, mano. Queria pedir pro cozinheiro vir, botar aqui tudo que tem que botar, e a gente vai trocando ideia enquanto isso. Eu tô com várias coisas pra fazer pra vocês. O teu programa é ele que trabalha e não empapeia. Foda. Não, ele vai fazendo aqui... Não. É você que trabalha, meu irmão? Não, eu tô que trabalha, pô. Perfeito. Perfeito. Isso, pode escolher as panelas. Perfeito. Pode escolher as panelas, toma uma decisão boa. Duas panelas? Rapidinho, o que tem que fazer, meu irmão? Um bife. Porque você fica fazendo a parada e depois a galera fala que eu não tô fazendo, tá ligado? Peraí, só um segundo. Tem que coisar? É isso. Aí vai falando. Nem lembro o que eu tava falando. Tu jogou o que aqui dentro? Mano, eu joguei sopa de cebola, sal e pimenta do reino. Só isso. Aí, você vai pegar aqui agora... Já tá coisando aí? Tá aumentando. Se tu fosse um animal, qual animal você gostaria de ser? Caralho, eu queria muito ser um... O pessoal de casa vai vendo aí, tá? Queria ser um... O cara da câmera zenital não falou porra nenhuma, que o bagulho não tava em quadro. É, os caras também aí, né? É fode, cara. Eu queria ser um cavalo marinho. Caralho, que gracinha. É sério. Queria tirar uma onda. O mais pico é a tartaruga. Por quê? Vive muito, né? Não, vive muito e fica no mar e na terra. Mas ela não... Trampo pelo ano. Caralho. Bizarro, né? Não, mas tem tartaruga se você jogar no mar. Não deu, amor. Ela morre se jogar no mar, tartaruga? Tem umas, sim. Tem umas? E ela tem a casa dela nela. Mas é a casa ou é a roupa? Se ela perdeu o casco, ela tá sem roupa ou ela tá sem casa? Ela é da MST ou ela tá nua? O zoom out fecha na logo. Fecha no pão. Fecha no pão. Fecha na páprica. Fecha na páprica. Salva de palmas para a equipe técnica. Eu posso já botar esse queijinho antes para dar uma aquecida e derretida, não? Não. Na cena do final. Você só queria saber, né? Obedecendo o técnico. Obedecendo o técnico é bom a gente respeitar também e ter humildade. Vamos de azeite? Hum? O que foi? Espera o quê? Tá rolando o áudio? Tá rolando? O que não faltar no hambúrguer do Igão? Puta. Que isso? Que isso? Como é que tá o lance na música lá? Mano, então, eu dei uma brecada agora, né? Porque eu tô muito focado aqui no Podpado. Isso eu quero saber mesmo, real. Aí, tipo assim, mas eu tô com uns projetinhos, eu tô com as músicas prontas. Tô tentando lançar um EPzinho aí. Fopo reto? Fopo reto, juro perdendo. Quantas? Quantas músicas? Umas seis faixas, cinco faixas? Irada, irada. Legal, né? Vai lançar o álbum ou vai ficar lançando como sim? Não, eu ia lançar tudo junto já, com o álbumzinho. Mas é EP, né? Tipo, um EPzinho. Álbum acho que é mais faixa. O que que eu levei aí, cara? O viadão, tá meio difícil o negócio aqui. Ah, agora eu consegui. Dá não. Puta aqui, pai. A minha idade do programa é esse cara arrumando essa porra de sal. Migão, eu. Maior defeito. Meu ou teu? Teu. Meu maior defeito, preguiça. Sou preguiçoso pra caralho. Papo reto? É, tipo assim, pras minhas coisas. Pro trabalho não. Mas pra fazer as minhas coisas eu sou preguiçosão. Tipo assim, ó. Eu sei que preciso malhar. Mas foda-se. Eu vou até o limite. Até a hora que dá merda. Até uma parada cardiorrespiratória. Você tá gostando do meu burger? Faz um origami aqui que te representa. Faço. Eu vou fazendo aqui um hambúrguer. Ah, ele já fez dois aqui, ó. Vamos, ó. Não pode parar, tá, pessoal? Não pode parar. Hambúrguer frita por último, tá, baby? Não, eu vou fritar por último. Só que isso aqui tá aceso há um tempão e não botaram nada aqui ainda, cara. E aí, Lucas? Fica aceso o bagulho? Acho que seria uma boa se fazer os molhos primeiro. No momento que tu puxar ali de um lado pro outro... Todo mundo vai se surpreender, né? Não impressionei? Muito! Deixa eu falar que tá pronto. Isso aqui é um barco. Isso aqui me representa, mano. Isso aqui me representa. Aquário maldito. Traz aqui, produção, o aquário maldito. Eu já vou botando óleo aqui que eu não tô com paciência, não. Vamos fritar um ou outro aí pra acontecer alguma coisa nessa porra dessa panela. Bota um óleozinho aqui, viu, pessoal? Mas tu já vai fritar um hambúrguer? Um hambúrguer... Não é agora, mano. Bora, para ter coisa acontecendo aqui. Traz a caixa maldita. Não é aquário? Aquário. Mostra lá, fecha nele descosta. De me encosta. Ninguém vai me machucar, né? Não. Fica tranquilo. Enquanto vai fritando aqui... Lucas, toma... É... Toma aqui, conta aqui. Não vou olhar mais, tipo assim. No melopra também, né? Caralho. Nossa produção, você pôr um aquário e colocou alguma coisa lá dentro que nem eu sei também. Já posso virar? Não. Pode ser bicho, comida, objeto. Nossa. Como eu odeio isso, mano. O Lucas... Venda ele ali com as tuas mãos. Tem coisa fritando, eu tô vindo de olho fechado. Cuidado. Ah, mano. Não, como é aí? Eu não posso olhar onde eu vou para a mão? Não, lógico que não. Ué? Essa que é a graça da parada, pô. Tá? Onde que tá? Ah, mano. Caralho, vocês não fizeram isso, produção. Ah, pô. Vocês não fizeram isso. Não, eu não vou abrir o olho, eu juro. Prometo por Deus. Eu tô preocupado real, mano. Eu tô preocupado real. Calma, velho. Vai de uma vez, foda-se. Mas onde tá? Devagar, devagar, devagar. Ah, não. Ah, dá a dica do que que é. Não, você tem que sentir, tem que apelpar. Tira da parede, que que é, tá andando? Eu tô foda. Tá foda o quê? Peraí, 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 peraí. Não vou olhar. Peraí, peraí. Não, juro por Deus, por Deus. Não olha, não olha. Peraí, peraí. Caralho, Midi. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, tem alguma coisa muito... Fecha os olhos, fecha os olhos. O pessoal de casa tá vendo se tu tá abrindo ou não. Não, eu não tô abrindo, mas deixa eu... Ah, deixa eu... Vai de uma vez só, porra. Mas tá tudo aberto aqui? Não tem um buraco, não tem nada? Não, não, tá aberto, tá aberto. Ah, por que vocês podiam tampar... Ah, eu queria pôr eu a mão, ó. Ah, o que que é? Me dá uma dica. Fecha os olhos. É vivo. Tá fechado, é vivo. É vivo. Ele deu uma olhadinha, porra. Não, juro, ó. Juro, juro, juro. Você acredita em mim? Acredito. Juro por Deus, mano. Não olha não. Vai, vai de uma vez, foda-se. Minha mão tá na reta? Tá. Deixa eu pôr. Só vai. Ah, ai. Boa, vai botar na guia. Entraga a mão aí de uma vez. Eu preciso de você pra montar os hambúrguer. Bora. Cuidado, caralho. Não, não foi isso. Não pega assim de repente, mano. Só vou te dar um conselho. Não deixa a mão ali em cima, pelo amor de Deus. Só vai de uma vez. Vai de uma vez e tira rápido. Aí você vai montar o hambúrguer assim, pessoal. Tem que pegar e segurar? Tem que pôr sua mão e tirar? Ó. Ó. Vai esquerdo. Vai esquerdo. Ah, tá aqui? Não. Não peguei nada. Ah, mas... Não peguei nada. Não peguei nada. Esse aqui é o vinho branco? Saiu mó melecão aqui, moleque. Os caras deviam vender a colher no meio, né? Pra fazer a meia colher, porque é mó difícil. Então eu tava falando, uma colher de alho e uma colher de cebola, então pega duas colheres disso? Na real é que você colocou menos quantidade, porque aí eu acho que é pra 400 gramas de maionese. Então pode ser isso aí. Fala aqui. Tá bebendo, tá bebendo. Tu vai jogar essa porra? Meia colher de chá. Chá não é assim, né? Essa aqui é a fumaça em porra. Vai ser páprica. Meia colher de chá. A cor disso é muito bom, né? É. Lembra o quê? Barro, né? Você gosta de barro? Gosta? Eu gosto de terra. O que mais? Você me comeria, na moral? Eu falei terra, não falei em terra. Entendi errado. Igão, vai, acelera aí, mostra pro pessoal o que tá acontecendo. Pessoal, espero que vocês estejam entendendo a receita. Independente de gracinha, de fazer, ah, presepadinha, sei que vamos render, vamos render. Vamos levar um pouquinho de sabedoria pro pessoal. Vamos. Caralho. Ai, 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 ai. Uma colher de sopa de ketchup. Quer ketchup? Isso aqui você tem que furar aqui, pô. Tá aberto. Juro por Deus. Papo reto que foi na tua cara? Mano, é lógico que não é. Para médico hoje. Desenrola, bate, joga de ladinho. Olha, o para médico não é o enfermeiro para o médico? Não é pra nós. É os caras que atendem os médicos. Porque para é a preposição e médico não é uma palavra só. É, entendeu? É para o médico. Para médico. Tomar no seu bolo. Acho que eu mereci. Duas colheres de chá de açúcar. Por que açúcar, mano? Não, mas você está fazendo aí a colhão, porra. Não está mostrando nada para o pessoal de casa. O que eu estou mostrando? Tudo não. Beleza, porra. Então não filmasse a parada. Está fazendo para você. É isso que o pessoal de casa está falando. Verdade, né? Certeza, porra. Olha lá. Ele está botando a colhão. Não fala o que é, porra, do ingrediente. Uma colher de molho inglês. Está começando o Quem Sou Eu. Basicamente você vai botar um papel na cabeça com o nome de um personagem. Sério? O que eu vou fazer aqui agora? E em 60 segundos... Duas colheres de páprica doce. Você pediu para falar. Ó, toma. Toma, filha da puta. Igão. Hã? Quem é você? Calma aí, eu preciso de fumaça em pó. É, eu sou homem? Sim. Eu sou... Estou vivo? Tá. Eu tenho mais de 50 anos? Não. Eu sou cantor? Não. Eu sou ator? Não. Eu jogo bola? Talvez. Talvez? Talvez. Profissionalmente? Não. Eu sou da internet? Sim, sim. Sou nacionalmente conhecido? Sim. É, homem... Eu sou carioca? Não. Eu sou paulista? Não. É. É... Não canto. Não sou ator, mas eu jogo bola, mas não profissionalmente. Eu sou instagramer? Acabou, acabou o tempo. Fido Bil... Ah... Caramba, faltou pouco. Esse pai ele joga bola mesmo, né? Eu não ia aceitar nunca. Meia colher de chá de fumaça. Como eu pego fumaça na colher, mano? Não, vai ter que pagar a prenda. Uma chupada no teu beijo inferior. Ah... Tu quer me pegar e só arrumar isso aqui como desculpa? Não é possível. Vamos organizar aqui. Agora é chegar o momento de montar o sanduíche, né? Estamos selando os pães. Precisa de manteiga ou margarina. Uma manteiga, por favor, Lucas. Tem uma geladeira atrás de você. Tá aqui? É. Pega aí pra gente, por favor. O cara quer um selado. Passa a manteiguinha, acerta o pai. Aquece lá, aquece aí. Desce, aquece... Aquece a frigideira, caralho. Tu gosta de cebola no hambúrguer? Eu gosto. Você gosta? Eu particularmente não curto. Sério? Por que você não gosta? Ah... Não, me dá um... Eu gosto de cebola. Mas você não gosta no hambúrguer. É. Sei lá por quê, mano. Eu acho que salada no hambúrguer é um desperdício, né? Salada, não devia comer salada. Hambúrguer é pra morrer mesmo, comer tupiveia. Tô muito errado. Selou os pães. Tá selando. Agora passou a manteiguinha. Agora bota de cabeça pra baixo. É. Fez pão na chapa. Pra deixar sugar pro pão pra ficar sequinho. Já vamos coisando o hambúrguer. Vem aqui, Lucas. Bota o hambúrguer aqui. A chapa já tá esquentando. Fez aí? Tu tá com a mão limpinha, né? Por quê? Faz nada. Agora que tu tá solteirinho, na pista. Agora ninguém me segura. É? Tá pegando geral? Tô. Tá porreta mesmo? Tá porreta, irmão. Mas como é que eu desenrolo? É fácil. Tu chega, elas estão no seu famoso. Pica. É foda. Impossível. Juro, mano. Impossível. Jumbo, não é assim? Que porra é essa? Mas tu é famoso o suficiente? Ué. Tem que ver isso aí, né? Vamos aí você na Praça da Seaguarda. Se tivesse uma espátula mesmo, eu ia até girar, vela. O hambúrguer. Não tem espátula? Não tem, irmão. Caralho, igão. O empreendimento é teu, do programa. Mas a parada é tua. Tu tem que chegar e fazer o check-in, né, irmão? Tem isso, tem aquilo, não tem. Aí também é foda, né? Porra é essa. Rala, rala, rala. Vem aqui divulgar teu restaurante. Montei uma empresa de marmita aí, chamada. Salva de palmas aí. Fazer dois, né? Faixa aqui, faixa aqui. Também dois. Ai, que delícia. Hora de selar os pães. Qual é teu estilo de gemida? Não, de coração mesmo. De coração. Tu quer que eu jogue na hora do vamos ver mesmo? Tipo assim, na sincera. Ah, ah, ah. É que o falsete... É que o falsete... Esse é o de verdade, esse é o de verdade. Traz a tua. Ai. Foi sincera, foi sincera. Ó, vou fazer igual é o Big Touch, caralho. Cebola, molho, cebola, alface, ó. Molho. Fecha aqui, fecha aqui. Molho. Por favor. Cebola, alface, dois tomates. Queijo já tá aqui. Vai com cheddar mesmo. Pai. Caraca, tá bonitão. Deixa pra thumb. O Big Mac vai cebola, alface. Moleque, o igão ficou focadão na parada, moleque. Alface. Aí vem picles, ó. Tem um pouquinho de picles. Igão fixo no rango brabo. Eu faço, se quiser ir pra picles. Certo? Depois o que que tem? O queijo já tá aqui, ó. Junta tudo. Aí marcha, caralho. Moleque, ficou bonitão, de verdade. Olha isso. Esse é o touch. Aí, melhor do que muita lanchonete por aí. Tá falando a sincera, né? Sincera. Olha isso. Qual dancinha do TikTok te representa? Sério? Desenrola, bate. Joga de ladinho, 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 desenrola, bate. É assim que a gente vai fechando o nosso programa, obrigado pela tua audiência. Jogadiladio, desenrola, bate. Come essa porfa que não é o Big Mac. Fala! Moleque é mesmo. Caralho, o jefe! Caralho, eu to sem camisinha. Caralho, ela fode no pelo. Fode no pelo. Sabe como sou conhecido na quebrada? Boca que cabe tudo. A parada que eu aprendi no McDonalds, falando sério, se você condimentar certinho no centro, você tem que, tipo assim, na mordida sentir todos os ingredientes. Entendeu? Então tá tudo aqui, ó. Ó. Prova o Big Mac primeiro. Esse tá bom. Mas esse tá sacanagem. Caralho! Nossa, mano. Na moral. Você entendeu porque eu tava focadinho? Você gostou do desempenho? Montei uma empresa de marmita aí, chamada... Boa! Salva de palma aí! Aplausos!